Então, ótimo dia a todos, meninos e meninas, nesse 26 de agosto de 2024, segunda-feira, nós aqui nessa nossa jornada maravilhosa, que é o quê? Para a maioria de nós aqui, para a maioria de nós, não, para todos nós que somos da Herbalife, a gente quer saúde, né, para ter energia de exposição, a gente quer saúde financeira também, né, porque o dinheiro não é tudo, mas a vida sem dinheiro também não é nada, a gente quer principalmente saúde mental, porque não é só se desenvolver e ser uma pessoa melhor, a gente quer ter uma mentalidade saudável, né, uma mente limpa, que possa realmente pensar coisas positivas, que possa ter tranquilidade, porque algumas coisas ali do dia a dia, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, eu aprendi ao longo do tempo da Herbalife, que, por exemplo, ansiedade, dentre outras coisas, está tudo na nossa mente, né, a gente se preocupando com alguma outra coisa no futuro, não conseguindo viver o presente, e como nós somos pessoas normais, de carne e osso, não é uma coisa que a gente aprende uma vez, e lógico, que maravilha, nunca mais eu vou ficar frustrado, nunca mais vou ficar ansioso com nada, pode vir qualquer problema que eu estou preparado, que não é verdade. A nossa mente, ao longo do dia, ela pode ir passando por muitos, e passa, altos e baixos. E o nosso papel é, como diz aí muito bem Jim Rohn, mandar as nossas emoções para a escola, para que elas sejam educadas, né, que as nossas emoções é que fazem a gente ir mudando, os pensamentos realmente são uma loucura, né, são milhões de pensamentos que passam pela nossa cabeça, todos os dias. E hoje, como sempre, eu gosto de começar a Segunda Poderosa, se eu puder agregar a coisas que a gente acabou de vivenciar, principalmente quando a gente, é dia seguinte de um STS, né, ontem tivemos um STS fenomenal, para quem estava no STS de São Paulo, né, com um dos grandes amigos nossos, que realmente eu tenho uma honra de tê-lo como amigo, que é o Marquinhos Vinícius, né, para quem não conhece ele de Vitória, eu gosto da maneira que ele leva a vida, né, independente do negócio, a famosa frase, né, parece festa, mas é trabalho, e a gente poderia levar isso para qualquer coisa, né, eu que posso dizer que sou amigo dele já há uns 15 anos, eu posso dizer que ele leva isso como um todo, ele poderia substituir facilmente essa frase por parece festa, mas é a vida, porque ele é assim toda hora, ele é assim quando ele acorda, ele é assim quando a gente está no dia a dia, e que bom seria se a gente fizesse isso, já que a vida é muito curta, se a gente pudesse se divertir ao longo do caminho, em todos os tipos de coisas que a gente passa, né, coisas boas, coisas ruins, coisas que não adianta tanto ou nada a gente se preocupar, e assim a gente vai começar essa segunda. Com muitas e muitas reflexões, eu sou muito grata à Herbalife, porque são 22 anos, e que nesse tempo eu fui aprendendo a me desenvolver, eu sou uma pessoa completamente diferente, principalmente no que eu estou falando hoje, que é a parte que eu mais gosto, eu adoro falar de desenvolvimento pessoal, eu adoro falar de mentalidade, eu adoro falar da nossa força, do poder interno que a gente tem, porque isso não é um blá blá blá, isso a gente vive, e a gente sente a diferença quando a gente está mais forte, verdade ou não? Quem aqui que não estava na Herbalife já e passou pela pandemia, e se não fosse pela Herbalife teria enlouquecido, tem alguém aqui que teria enlouquecido, se não fosse na Herbalife, passando pela pandemia, né, quem aqui que já não trabalhou na Herbalife, e talvez no mercado convencional também, talvez trabalhou parcial, e viu a diferença que é o ambiente de trabalho, em várias áreas diferentes, a gente poderia falar desde o plano de marketing ser ganha-ganha, onde todo mundo realmente está preocupado com o nosso sucesso, com uma maneira com que as pessoas reagem, com péssimas atitudes, e aqui eu não estou julgando ninguém, porque nós não somos melhores que ninguém, mas vendo o quanto a gente tem que realmente ser grato por estar num ambiente que nos proporciona ter boas atitudes, estar dentro de um ambiente onde não seja tolerável que a gente reclame, que a gente trate mal o outro, que a gente faça uma fofoca, porque isso faz toda a diferença, e se você é novo na Herbalife, valorize esses momentos. E por que eu estou falando isso? Já faço questão aqui de, antes de começar a dar a minha opinião, né gente, e um pouco da minha experiência de 22 anos de negócio. Eu já começo a falar aqui pra vocês que tudo que eu falar, não é uma indiretinha pra ninguém, não é, ai, será que ela está falando comigo? Será que ela está querendo? Não. São coisas universais da Herbalife que eu também já passei, tá? Então assim, vamos começar falando do primeiro ponto principal de todos. Sem saúde mental, gente, a gente não tem nada. Pode anotar isso pra você, e pode anotar como um dos pontos principais pra gente passar para as nossas pessoas que entram, porque se eles são novos, eles não entendem. Se eles tinham um emprego normal, ou um trabalho normal, ou eram donos de negócio, e não estavam acostumados a ter inserido esse sistema, como diz o nome nosso, né, Sistema de Treinamento para o Sucesso, que é o primeiro grande evento, né, que o novo participa, se ele não entende que isso faz parte da rotina diária, semanal, mensal, anual, com o calendário de tipos de eventos que servem pra coisas diferentes, não será dada a devida importância. Por que não? Acabei de falar, porque a pessoa não está acostumada, então não é um hábito normal. Ela gosta uma vez, mas talvez ela não ache tão importante. Então, pra grande maioria das pessoas, de novo, não é uma indireta, é a vida lá fora, a vida fora da Herbalife, Herbalife não é a vida inteira. A gente vê que coisas são diferentes. Quando a gente fala que tem que serbalizar, ajudar as pessoas a serbalizarem, é fazer justamente isso, como diz Jim Rohn, vou citar ele demais, então ouçam sempre, estamos falando aqui do CD Mentalidade, Eduardo Salazar, né, as pessoas estão acostumadas a dar valor de um ao que tem valor de cem. É o sistema de avaliação. E dar valor de cem ao que tem valor de um. Eu poderia citar várias coisas que as pessoas dão muito mais importância, e é por isso que, no final das contas, elas têm resultados parecidos, ganhos e cheques e contas bancárias parecidas, falta de realização de sonhos parecidas, falta de perspectiva de futuro parecido, mesmo as preocupações financeiras parecidas, e no final, resultados parecidos de vida. Então, isso é o ponto básico número um. Então, uma das coisas que a gente tem que ser, eu sempre falo, tem que ser muito corajoso para fazer Herbalife, porque Herbalife é para a gente se olhar no espelho todo dia e ver o que a gente pode fazer melhor, e fazer isso com muita sinceridade. É olhar no espelho e ver o resultado que a gente está tendo, o que é que a gente pode fazer para melhorar, e saber que é tudo 100% culpa nossa, e isso não é ruim, isso é bom, porque imagina que eu ria o que fosse de colocar a mão na vida dos outros. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos, porque resultado não tem, contra resultado não tem fato. Quem aqui acha, desde que entrou na Herbalife, que a sua saúde é muito acima do normal de qualquer outra pessoa que você conhece, que não é da Herbalife? Por causa do seu shake, por causa do seu chá, e eu não estou falando de peso só, de energia, de tudo. Quem aqui acha que é nítido? Nossa, eu com certeza, né? Das pessoas que não estão no produto, né? Digita aí no chat, por favor. Nossa, só a Liane, aquela Júnior manda sua cabeça aqui, né? Digita para eu sentir que eu não estou falando sozinha, gente, porque eu gosto tanto dos eventos presenciais, e agora a gente tem que esse negócio de híbrido, né? A gente tem que se dividir a nossa energia. Eu não posso dar um abraço em vocês aqui, né? Ótimo. Eu? Muito bem, maravilhoso. Então, a gente consegue saber que a gente é mais jovem, que a gente é mais bonito, com toda a humildade do mundo, né? Mas é vários fatores. Então, com certeza. Bom, ótimo. É isso que eu queria ouvir. Com certeza. Para vocês sentirem bem nítido. Então, agora eu vou falar uma coisa de novo para ninguém ficar chateado. Era para ser nítido a diferença da qualidade de vida, que para alguns já é, porque já não está tão estressado, já não trabalha tantas horas, já consegue começar ter um equilíbrio melhor entre viver a vida de casal e conseguir olhar para a cara do marido ou da esposa, porque dependendo do trabalho nem dá, olhar para a cara dos filhos e fazer as coisas. Mas, tem que ser tão nítido quanto a conta bancária sua, comparado com as pessoas que não fazem bala. E antes que você fique pensando na segunda-feira era para ser motivadora, agora eu já estou tomando aqui uns tapas na cara. Não. Pega sempre essa frase bíblica que é a verdade os libertará. A verdade liberta. Então, a gente, como eu falei, o que que é ao longo dos anos, o que que eu percebo ao longo dos anos na Herbalife que é realmente muito importante? A gente ter maturidade para viver se olhando no espelho e ver esse resultado que eu não estou tendo é culpa minha. O que que é? Minha responsabilidade que eu já percebo que eu posso mudar ou não. E, assim, é muito importante que você dê valor às coisas que realmente tem valor. E aí, agora você vai falar, não, mas a minha vida mudou. Eu ganho dinheiro com Herbalife. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ganha dinheiro com Herbalife. Mas o que eu quero dizer? O dinheiro grande da Herbalife tem a ver com algumas coisas que hoje eu vou falar aqui para vocês. Algumas vocês talvez já tenham percebido pelo seu próprio os resultados financeiros de vocês, mas outras, às vezes, não ficam tão claras porque no evento é muita loucura, é muita alegria, né? Não é muita alegria. A gente fica muito feliz, a gente bate muita palma, a gente abraça. Eu, pelo menos, né? Eu recarrego minhas energias, eu quero abraçar todo mundo. Nem consigo, né? Porque atualmente a gente tem um problema de rico. A gente está encaixado numa sala que praticamente não podemos nos mexer, não para de entrar pessoas e ainda não deu tempo de mudar para a próxima. Isso é uma loucura, isso é maravilhoso, né? Muito melhor do que estar numa sala vazia. Então, às vezes, nem dá para abraçar todo mundo tanto. Ainda bem, né? Que ontem estava frio, a gente não passou frio na sala. Mas, enfim, anota isso para você. Virar presidente não tem nada a ver com o quanto você trabalha. Virar presidente não tem nada a ver com o quanto você trabalha. Eu conheço muitas pessoas que trabalham muito na Herbalife e nem por isso são presidentes. Alguém conhece? Ótimo. Virar presidente não tem nada a ver se você é inteligente. Eu conheço muitas pessoas que são inteligentes na Herbalife e nem por isso são presidentes. Virar presidente também não tem nada a ver com o quanto você se esforça. Eu conheço gente esforçada, com tempo de negócio, que não é presidente. Você vai falar, mas isso não tem nada a ver com trabalho. Se não tem nada a ver com esforço. Se não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com o que, Herbalife? Herbalife tem a ver com duplicação. E duplicação de uma coisa muito, muito específica. Porque quem aqui já recrutou pessoas e a pessoa saiu do negócio? Então, duplicação não é recrutamento. Nossa, isso você tem que anotar. Duplicação não é recrutamento. Você pode recrutar um monte, vai sair um monte, recruta mais um monte, sai mais um monte. Duplicação não é recrutamento. Duplicação tem a ver com liderança. As pessoas ficam na Herbalife por causa da liderança. E calma que eu vou explicar em detalhes, porque eu sei que você já está pensando e eu adivinho as perguntas de vocês. Ah, então quer dizer que você nunca viu ninguém virar guete que o cara não era líder. Você nunca viu ninguém virar milionário que o cara não era líder. E tem muitos exemplos em Herbalife, mas eu vou explicar. Eu falei duplicação de liderança. Eu não falei duplicação de upline. São coisas diferentes. Pode ser que o upline seja líder, mas pode ser que não. Então, aqui é a hora para você ficar aliviado, porque eu vou explicar para vocês como você pode duplicar a liderança ao longo do seu processo de se tornar o líder da sua equipe. E é muito simples. Essa frase, assim, quando você tiver um dia desanimado, quando parecer que as coisas não estão dando certo. Não tem dias que parece que tudo dá errado? Às vezes não são dias, são semanas, são meses. Pode até chegar a ano, se fosse no caso da pandemia. Anota para vocês. Herbalife é simples. Toda vez que você ficar ali meio pensando, será que não é para mim? Será que não é para alguém só que nem o Vinícius, que é aquele jeito dele? Não, Herbalife é simples. Às vezes, quando a gente está frustrado, a gente complica, a gente acha que não é para a gente, a gente começa a pensar um monte de coisa. De novo, lembra da nossa mentalidade? Nossa mente vai do 8 a 80, muitas vezes, no mesmo dia. Não é. Então, vou dar exemplos sempre práticos, ainda vou citando pessoas para vocês verem como é, tá? Pessoas que ainda não eram líderes, pessoas que cresceram rápido, porque sei que todo mundo aqui quer ter um grupo grande. Então, vamos lá. Priscila, o que você quis dizer? Então, como é que faz para virar presidente? Existe uma regrinha muito básica e você vai perceber perfeitamente que talvez seja essa regra que esteja faltando para você em algum momento para que realmente você chegue a presidente. Ela tem a ver com três frases. A primeira frase, muita gente não gosta dela, mas ela é, se não fosse necessário, eu juro que eu não falava. Essa frase chama... Siga o líder. Siga o líder. Segunda, Seja o líder. Seja o líder. Terceira, duplique líderes. Nessa ordem, desse jeito, siga o líder. Seja o líder e duplique líderes. Essa frase, assim, para mim, ela ficou muito... Essa frase não, né? São três. Mas essa... Essa... É um efeito isso, né? Essa... Eu vou falar como se fosse uma frase, tá? Não usou outro nome, essas três frases, né? Essas três frases ficaram muito marcadas na minha mente, porque na minha trajetória de chegar à equipe de presidentes, quando nós chegamos, né? Que foi incrível, é um momento inesquecível. Ah, desejo isso do fundo do coração para todos vocês. E eu sei que todos que ficarem vão chegar, porque vai chegar uma hora que a ficha cai e tudo acontece. É... Cheguei aos dez anos de Herbalife, né? E quando a gente chegou a presidente, que a gente foi para os Estados Unidos, para quem nunca ouviu nossa história, não estou contando a história aqui, mas no nosso reconhecimento de presidente nos Estados Unidos, são vinte e dez que vão, né? No caso, com o Michael Johnson. Deixou de ser uma época, mas agora de novo é. Lá, foi Michael, com o Stefan, né? Que você vai lá colocar o seu nome na parede da Herbalife. Aquele momento maravilhoso, incrível, que não tem preço. Além de ser de graça, não tem preço. Nada paga esse momento. Éramos em treze ideias de brasileiros e sete ideias de americanos, né? Estávamos também, como quem não sabe, um deles era o Georgia Disney. Sim, viramos presidente juntos, no mesmo mês ali, praticamente, porque são aqueles do mês. e éramos nós, a Celeste, era um grupo de americanos inspiradores, maravilhosos, que todos viraram presidentes em um ano. Alguns em dez meses, onze meses, enfim, era ali, foi incrível, né? E aí, quando a gente teve esse primeiro contato, a partir do ano seguinte, na época, o nosso grande evento no Brasil era o Super Meeting, né? Que é como se fosse o FSL de hoje, para quem não o conheceu. Esses eventos, a gente começou a trazer todos os americanos. cada seis meses que tinha um evento, a gente trazia um deles de VIP. E a vinha um, depois vinha outro, depois vinha outro. Eles são de grupos completamente diferentes. Eles nem moram perto um do outro. Alguns até moram em cidades próximas, outros não. Cada vez que eles vinham aqui, eles davam treinamentos, cada um do seu jeito, cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade, com o seu DNA, sua maneira de falar, os seus pontos fortes, como construir o seu negócio de presidente. Todos eles tinham um slide. E esse slide era follow the leader, que é siga o líder, be the leader, que é seja o líder, e develop leadership, que é desenvolva leaders. Eles tinham todos eles o mesmo slide, seguindo os mesmos princípios. E quando se falava sobre os produtos, todos eles tomavam os produtos da mesma maneira, e do negócio, cada um faz de um jeito. Ou seja, alguns pilares fundamentais não mudam. Mas usar os produtos, embora seja um grande pilar do nosso negócio, se ele vier, o pilar ele tem que, é como se fosse um tripé, na verdade, não é bem, é um pilar, mas são três, para que você seja sólido ao consumir o negócio. Se você só usar os produtos, e não minimizando o uso dos produtos, você vai ser uma pessoa muito saudável. mas não quer dizer que você está subindo no plano de marketing, porque isso é só um dos pilares. Um dos pilares. Que é o pilar do Mark Hills. Use os produtos. E quando ele diz o segundo pilar, é a maneira com que você vai falar com as pessoas, a maneira com que você vai se duplicar. Ou usar o bottom, no caso a marca, pode ser a camiseta, você pode, contanto que esteja aparecendo do Herbalife, você tem a sua maneira particular de fazer isso, de adesivar o carro, etc., dentre outras coisas. Você tem que ter os seus números e fazer a sua divulgação diária, de falar com pessoas do produto e do negócio. Mas, se for só o trabalho, de novo, não minimizando o trabalho, porque o trabalho é tudo, edifica o homem, dentre outras coisas, o trabalho por si só não te torna a presidente da Herbalife. Porque não é só um trabalho, é uma combinação de coisas. Servir a muitas pessoas, mudar a vida delas realmente, depende de você ter aquela coisa que faz com que a pessoa te siga. É só você ver hoje, todos os grandes líderes não estão relacionados só com o trabalho. Existe uma coisa que faz com que aquela pessoa seja um líder e as pessoas admiram e fiquem próximas dela. Eu poderia dar N exemplos vamos falar dele que acabou de morrer, eu sou grande fã que é o Silvio Santos, maravilhoso, gente. Ele foi um grande trabalhador, com toda certeza. Ele foi um grande comunicador, sem dúvidas, maior do Brasil. Mas ele tinha uma liderança. Se você ver cada uma das filhas dele, a maneira com que ele deixou o legado dele, está muito ligado com isso. e todo líder tem um grande líder a ser seguido. Eu não sei quem aqui teve a grande felicidade, quem não estava, nem me fale, de estar com a gente na extravaganda da Colômbia, mas, gente, a hora que a gente vê o Eric Ory no palco, com todo aquele conhecimento, com toda aquela sabedoria, quem era o grande mentor, inspiração da vida dele? Jim Rohn. Mark Hills, que construiu Herbalife, Jim Rohn. E Jim Rohn, se você já leu os livros dele, o Dr. Chopra, ele fala lá nos livros. Então, todo mundo precisa seguir um mentor. Por muitos motivos. Não só porque é um guia, não só porque te ensina, não só por todas as razões que vocês já sabem aqui que vai te beneficiar. Mas existe um outro motivo pelo qual seguir o líder é a coisa mais importante da Herbalife. porque tudo que a gente faz na Herbalife tem ideia de que seja copiado. Porque nós queremos ter pessoas como a gente, que usam os produtos como a gente, que falem dos... Que seja como a gente. Se a gente não seguir um líder, nós nunca seremos seguidos, nós nunca seremos líderes e nunca poderemos duplicar a liderança. E aí a gente entra naquele conceito. Recrutamento não é igual à duplicação. seguir líder e ter e desenvolver liderança, isso sim é duplicação. Isso sim está relacionado com os royalties. Então nessa época, por que foi tão forte eu ter visto no treinamento dos americanos aqueles slides? Porque eles eram muito novinhos de negócio. Eles tinham muito resultado de supervisores e pessoas trabalhando, etc., mas eles ainda faziam com que eles ainda conseguiam entender que o grande valor eles nem tinham. As pessoas deles tinham como referências ainda outros líderes enquanto eles estavam se tornando líderes. E era nato deles, toda essa humildade, você vê o maior líder que já existiu. Quem foi, gente? Quem foi? Nem vou falar. Digita aí. Quem foi o maior líder que já existiu? Foi? É, ainda... Ó, vou esperar se eles se comunicarem comigo, tá? Jesus, muito bem, Júnior, Jesus. Inquestionável. Até pra quem não é católico. Qual a maior característica de Jesus? Humildade. Líder é humilde. Humildade? Então assim, eu vejo você pegar pra mim os maiores... A mulher, maior líder da Herbalife que eu sigo como referência porque a gente sempre tem os modelos, né? Cada um de nós aqui, né? É difícil escolher porque são muitas, mas pra mim, assim, a maior líder mulher da Herbalife, pra mim, questionável, do Brasil, pra mim, é a Carlota. Carlota aí, ó, Vivi digitou ao mesmo tempo que eu. Carlota, estamos na mesma sintonia. Carlota é uma humildade, gente, mas é uma coisa que quem... Ela passa isso. E se nós queremos ser que nem essas pessoas, a gente tem que ter as nossas referências de liderança e saber como passar isso. E eu me lembro, assim, com um choque, eu, assim, super... Eu tava, assim, super... É... Eu tava super impactada, né? Que a gente tava lá com... É... Era o Super Mario, né? Porque eram tantos... São tantos americanos que vieram, era o Super Mario e aí eu tava lá pra chamar ele no palco, né? Nós estávamos conversando na sala de palestrantes, né? No nosso evento de liderança. Enfim, né? Eu conversava mais porque, além de tudo, né? Eu falo melhor mais inglês que alguns outros presidentes, então a gente acabava... A gente ficava conversando mais, aí ele foi pro palco, chamei ele e voltou. E quando voltou a primeira coisa que ele falou, ele perguntou pra mim como tinha sido o treinamento dele e o que ele poderia fazer pra melhorar. Aí eu falei, nossa, mas imagina, você é incrível, né? Maravilhoso, né? O que você tá perguntando pra mim, né? Aí ele falou assim, não, porque eu tenho dois anos de ebalai. Você tem doze. Então, com certeza, você sabe muito mais sobre palco do que eu. Pra ele era óbvio. Então, assim, imagina uma coisa dessa, né? Ele já tava lá 15k, eu ainda, entre aspas, 10k, e ele estava fazendo essa pergunta pra mim. Então, eu acredito que quando a gente segue líderes, imagina se isso é uma coisa que todo grupo dele vê ele fazendo, o quanto todo mundo cresce e aprende mais. Porque daí você está aprendendo com outras pessoas, né? Enfim. E tudo isso vai acabar chegando no ponto do quê? Do sistema. Então, o sistema a gente vai por muitos motivos e existem muitas coisas que são importantes a gente entender. Por que eu quis falar sobre isso? Porque, assim, vamos voltar pra cabeça das pessoas que estão fora da Herbalife. Entraram na Herbalife com a gente, acreditaram na gente. E pra elas, o que que ela vai achar que é importante fazer na Herbalife? Ela aprender como tomar os produtos, ela aprender como vender os produtos. Dificilmente ela vai dar valor pra um treinamento. Dificilmente, tá? Eu falei que ela não dá. Não com a mesma importância que ela venderia. Se ela tivesse que marcar uma apresentação de negócio, uma apresentação de vendas e também tem um produto, ela vai escolher o produto. E, assim, a maneira com que você vai ensinando as pessoas com amor, você vai educando, você vai tendo paciência, elas vão entender a dar valor de 100 ao que tem valor de 100. E saber que quando você entra na Herbalife, você pega o calendário e você tem que ter anotado todos os treinamentos e não importa o que aconteça, né? Ontem o Marquinho falou uma coisa, mas isso acontece já comigo há anos. Né? De, de... Meu cunhado teve o filho foi perguntar qual domingo ele podia marcar o batizado, que era óbvio que eu tinha um STS. Aí você está querendo dizer que se ele tivesse marcado o batizado no dia do STS, você não teria ido no batizado e teria ido no STS? Eu vou responder com outra pergunta. Alguém marca o batizado do filho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na hora que as pessoas estão trabalhando? E caso existisse um louco desses, porque não tem a missa ali que vai fazer um domingo. Mas caso existisse, existe a chance que as pessoas iriam falar para o chefe vou no batizado do meu sobrinho em vez de aparecer no trabalho. Pelo amor de Deus, alguém responde. Porque parece, às vezes, que a gente está trocando famílias e valores para o trabalho, mas não é. As pessoas só esquecem de trocar para o mercado convencional normal. Nosso trabalho não é segunda, sexta, até porque também a gente não trabalha para esses ganhos. Dia de STS, dia de extravagância, com certeza não, dia de evento online, Hweb online, todo o sistema que você coloca ali no papel, ele é tão importante quanto as suas vendas, porque você acabou de entender, que eu acabei de falar, que recrutamento não é duplicação. e aí você vai entender às vezes porque tantas pessoas grandes no trabalho, no esforço, no compromisso, às vezes não crescem porque elas não estão dando valor de 100 ao que é o valor de 100. E o jogo da Herbalife para ter duplicação tem a ver com isso, tem a ver com o time, tem a ver com se importar com as pessoas, tem a ver com você dentro do seu planejamento mensal, ter um horário marcado com o seu líder e saber que as suas pessoas também vão duplicar isso. Enquanto você não der essa importância sem o seu líder te ligar e falar, olha, já marcou aí comigo o seu aconselhamento comigo para eu fazer a sua mentoria com você no mês que eu vou tirar do meu horário na agenda? Não é assim que funciona. Seu upline, que às vezes o líder é upline, às vezes não é upline, mas enfim, para muitos é, para alguns não é. É mais fácil você ligar para uma pessoa do que essa pessoa ligar para todas para marcar com todas. Quem concorda comigo? Na duplicação, pensa que você tem agora, pensa grande, você não tem um downline, você não tem dez, você tem cem, você tem mil. Quem é mais fácil ligar para quem? Você só tem, uma pessoa liga para um, aí fica fácil, os seus ligam para você e assim cada um liga para o outro, né? E a gente olha para cima. Então, fala, eu sei que as pessoas às vezes acham realmente que a gente está brincando de Herbalife, mas posso falar uma coisa para você que sociedade, às vezes a gente está. Você tem que ser um chefe de você mesmo e assim, uma das coisas que demorou muito para eu aprender no começo, eu vou falar aqui para vocês, mas essa coisa é fundamental. Existe uma linha fina entre arrogância e seriedade, que é uma coisa que eu falei, eu falo aqui, às vezes a gente até sabe que a gente é sério e tal e às vezes dependendo do jeito que a gente vai falar com a pessoa, a gente quer ser sério, mas às vezes a gente passa um pouco do limite que a pessoa também não entende, aí fica uma confusão de comunicação, quem concorda comigo que às vezes é confuso, explicar para o pai, para a mãe, para o irmão, para os amigos, etc, ontem a gente já viu até o jeito do Marquinhos, ele fez por um e-mail, mandou para todos os amigos, foi uma técnica que ele usou quando ele entrou no Herbalife, cada um tem a sua, mas assim, é importante a gente saber o equilíbrio, e assim, o que é importante não falar, gente, é importante não falar, você não precisa expor todos os eventos, de todas as coisas, de todas as vezes que você está trabalhando, porque as pessoas não sabem o quanto a gente fica incrivelmente feliz nos treinamentos, né, então precisa todas as vezes colocar, apesar que agora é mais fácil, quando na minha época de quando eu entrei na Herbalife, gente, era todos os finais de semana, era um livre, quem lembra, um, um, são quatro no mês, um livre e três fazendo um negócio, nossa, que exagero, você está falando, terça, quinta, HUM, presencial, sai de onde você está, fazia em São Paulo, ia lá para Pompeia, quem é da época da HUM da Pompeia, hein, gente, Irã, Liga, minha gente, já vai começar a vir para os antigamente, HUM da Pompeia, pagava a capacitação, porque tinha que pagar a sala lá, era caro, porque imagina quantas salas eles têm que alugar, eles têm que alugar oito salas por mês, dois, quatro, não, dois, quatro, seis, é oito, então saía caro, isso que eu já tinha passado da época na terça e quinta, antes era terça, quinta e sábado, mas como, aí então era terça e quinta, aí a gente pagava o pacote da HUM, e sei lá, na época era duzentos, duzentos e quinta reais, não me lembro, hoje equivaleria mais ou menos ao que a gente paga do STS, tá, porque eu lembro mais ou menos os valores, equivaleria a isso, HUM, aí a gente pagava o pacote do pré-even, que era o primeiro final de semana do mês, quer dizer, o segundo, é, segundo final de semana do mês, que era provavelmente, mudou de nome algumas vezes, mas por muito tempo foi Quick Start, aí a gente pagava mais um pacote, esse era mais caro que a HUM, porque tinha o pacote para os convidados também, e aí a gente pagava mais outro, sei lá, duzentos, trezentos, trezentos e cinquenta, sei lá, para ter o Quick Start, porque o Quick Start tinha convidado especial que vinha de outra cidade, então tinha um sistema, mais caro que o STS hoje, a gente ia lá e pagava o pacote com convite, com convidado, tinha a sessão de workshop no Quick Start com VIP e ficava o dia todo lá no hotel, isso para vender o próximo final de semana, que era o STS, que era mais caro, porque era de hotel, era de dormir, esse custava mil e quinhentos reais, dez convites, eu me lembro, como se fosse hoje, é inesquecível esse valor, esse era inesquecível, porque mil e quinhentos reais hoje, se você pagasse por mês, você já não ia esquecer, não porque é caro, porque você está acostumado a pagar duzentos e pouco para o STS, então você está fazendo um outro comparativo, mas era mil e quinhentos de vinte anos atrás, gente, loucura, o salário mínimo era quatrocentos, e a gente comprava e a gente levava os convidados, dois dias, olha lá, lembro demais também, o Farley, não me deixaram de mil e quinhentos reais para ir no STS, o STS era sábado e domingo, como se o mundo fosse acabar se você não estivesse, ou seja, você ficava um final de semana inteiro ausente de qualquer compromisso da sua família, todas as pessoas servem, sábado e domingo, de manhã até lá, festa, e aquela convivência maravilhosa com os líderes, incrível, sábado e domingo, ficava lá, aí a gente ia para o final de semana seguinte, que era o quê? Workshop para supervisores, no domingo seguinte, então a gente tinha, para não dizer que a gente só tinha um final de semana livre por mês, a gente tinha um domingo, um sábado, primeiro sábado do mês livre, mas domingo era o workshop, o dia todo de novo, paga na sala, setenta, setenta, oitenta reais, um convite para entrar, que era hotel bom, com VIP e tudo mais, final de semana seguinte, a gente tinha o domingo livre, que aí sábado era o quit start, pelo menos o meu, tá gente, tem outro lugar, mas é meio parecido, só mudo dia de semana, aí o terceiro não tinha nem sábado nem domingo e acabou, e um, sobrava um, e as pessoas se faziam felizes, porque elas entendiam a importância, eu não estou falando isso para falar que aquela época era melhor, eu estou falando isso agora, que eu já falei isso, para dar o direito de, como dia Marquinho, ter que ter permissão para falar com as pessoas, agora vamos para a permissão, como que a pessoa não pode entrar segunda de manhã uma hora do conforto do lar dela, e colocar na agenda dela uma hora, porque isso tudo ainda tinha custo, gasolina, transporte, é outra cidade, e vai gente, eu não vou me estender aqui, caminho de guete, que a gente viajava para São Paulo, para ficar uma hora e meia ouvindo o treinamento, eu voltava para a nossa cidade, enfim, a gente fazia isso, por quê? Grupo A, Grupo B, e assim vai, para lembrar da importância que nós aprendemos desde que a gente trava no negócio, que tão importante quanto fazer uma apresentação, tão importante quanto vender um produto, tão importante quanto recrutar uma pessoa, eram os dias dos eventos, e que como nós somos donos de negócio, nós temos um custo fixo, mas aqui, olha que maravilha, o custo fixo era na gente mesmo, porque eu agradeço, eu agradeço de coração, ter tido todo esse, pago o preço desse tesouro que não tem preço, porque transformou quem eu sou, me transformou numa pessoa forte, era difícil vender, as pessoas falavam não, era difícil recrutar, a gente perdeu dinheiro, a gente não perdia dinheiro, a gente ganhou experiência, a gente ficou forte, a gente aprendeu a ser gente, a gente aprendeu a ser dono de negócio, a gente aprendeu a valorizar as pessoas que falam sim, então gente, a régua aqui, para quem quer virar presidente, siga os líderes, ele fala uma coisa que você não gosta, não interessa, ele já está lá, ele já cresceu, ele quer te ajudar, principalmente os líderes, que eu vou falar assim, tem principalmente os líderes que eles não estão te ligando para perguntar, se você tem líder que não te liga para perguntar como você faz o seu trabalho, é porque ele já confia no trabalho que você faz, o seu mentor, ele vai ajustar o seu trabalho quando você tem dificuldade de alguma coisa de recrutar, se ele nunca ajustou para você o seu trabalho de vendas, é porque ele já sabe que você é bom, não é porque ele não te fala, ele vai falar o que eu preciso, ele liga para perguntar se você vai participar de um treinamento, se ele te liga porque ele vai fazer alguma coisa diferente que vai ter trabalho mental, você tem que agradecer, porque se ele quer te passar o conhecimento mental, você acha que está dando mais trabalho para quem? Né? Imagina, mas ainda se o seu mentor não for seu pilai, que nem dinheiro tem envolvido, vocês entendem isso? Então assim, Herbalife é isso, então eu sou muito grata que meus grandes mentores, de coração que eu tive, muitos deles, eu nunca ganhei dinheiro com eles, e eles sempre foram tão importantes na minha história, ontem eu estava falando, eu fico emocionada de falar, ontem eu estou tão afortunada de ter pessoas tão incríveis ao meu redor, para mim, um dos primeiros, uma das pessoas que mais me afetou na minha vida, o Noan, Noan é meu irmão de negócio, o Noan não sou cheque dele, não sou nada, ontem foi aniversário dele, eu estava falando com ele, estava emocionada, falando da Marcela, vai Marcela, você é incrível, viu? E eu estava falando com ele ontem, mandei mensagem para ele, e tal, e é incrível isso, os amigos que você faz, que afetaram tanto a sua vida, que mudaram a sua vida, seu cheque, sua cabeça, seu tudo, e você nem ganha dinheiro com eles, e nós somos muito próximos, e eu sou muito próxima de muitas pessoas que não são meus uplines, que não ganham dinheiro de mim, olha que lindo é isso, né Balaf? Poderia falar assim, ficamos, aí a gente rindo muito na casa do Vinícius, né, porque aí a gente foi lá, levou o Marquinho, ele veio por Viracopos para a gente fazer churrasco na casa do Vinícius, né, e o Marquinho, ele estava ali assim, encantado, né, aí eu falando assim, né, Vinícius, olha como que isso é importante, pessoas que já estão acostumadas a conviver com você, como ele é de Vitória, sempre tiveram próximo, sempre participaram de churrasco juntos, e ele ficou encantado de estar na sua casa e ver você cozinhando para a gente, eu sempre fico até hoje, né, porque isso é, gente, não fala a verdade, é um presente, né, e ele faz o churrasco, ele é todo perfeccionista, né, ele faz e vai lavando, gente, ele deixa a churrasqueira, parece que não passou ninguém lá, ele já pega o detergente, já vai ali e tal, e o negócio da faca dele é, que o Marquinho falou, é impressionante, que o Vinícius, ele é, tem praticamente toque com as facas dele, ele vai afiando, 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 e quando ele fecha tudo, termina o churrasco, você olha, já tá tudo limpo, arrumado, ele pega sempre uma folha de papel sulfite, e faz assim com a faca, e corta assim, o papel assim, no ar, é impressionante, as facas dele são impressionantes, uma experiência inesquecível, como disse o Marquinho, mas são coisas assim, aí ó, tá vendo, já tem característica de 30K, Júlio, e é incrível, porque assim, você ter essa intimidade com pessoas, e não é só pela casa dele, pela, pela combinação, as ideias, as coisas que você fala, a gente tava rindo de viagens que a gente fez no Havaí, e quando guixaram o Mustang, né, e tava eu, o Marquinho, o Aline, o Lucas, olha as histórias, como que eu ia estar conversando antes da Herbalife com pessoas falando de uma viagem que a gente fez no Havaí, e guixaram o Mustang, gente, quem acha isso surreal? Eu acho surreal, quando eu cheguei no Havaí, eu achei surreal, eu achei assim, nossa, que incrível, né, mesmo tendo vindo de uma família de uma condição, eu sei que era bem acima da média, eu não me imaginava que estaria ali no Havaí e tantas outras viagens, né, a gente tem muitos episódios, quando nevou em Paris, e eu tenho a consciência de saber que isso não é uma vida normal, é uma vida extraordinária, que vale a pena pra todo mundo aqui, ter os seus amigos, e essa vida extraordinária é uma combinação da nossa saúde, e com a nossa liderança, com a nossa humildade, com entender e conviver com os pensamentos, eu gosto de perguntar as coisas pro Vinícius, porque eu quero ver o que ele responde, como ele agiria com o Downline, porque eu também quero ser assim, é um, gente, é uma coisa assim, do mesmo jeito que eu falo hoje, falo muito sobre, tá na moda falar sobre relacionamento tóxico, né, não é? Toda hora falam, é casamento tóxico, é relacionamento tóxico, que as pessoas se sentem menos, com autoestima e tal, como a gente pode estar vivendo no mundo, e que as pessoas estão, infelizmente, né, é uma coisa muito triste isso, mas assim, é, se suicidando, né, pessoas, eu sei que às vezes é uma doença, depressão é uma doença, não é uma coisa que tem a ver só com o ambiente, mas é uma coisa que dá na nossa cabeça, agora imagina, a gente tá ao mesmo tempo vivendo uma empresa, com esses relacionamentos tão extraordinários, com esse meio ambiente tão poderoso, que a gente pode fazer amizades, alianças, se divertir, falar de coisas boas, de ideias, de futuros, de planos, de projetos, então, gente, é incrível, o patrão tóxico, a reta falando aqui, pior ainda, né, então imagina que você tá aqui num lugar que o seu mentor, ele só quer o seu sucesso, isso é o ponto número um, como pessoa, como um ser humano, né, e não tem a ver com dinheiro, gente, eu sei que você vai falar, tem a ver com dinheiro, não tem a ver com dinheiro, quem aqui viu, quem acha que tem preço, o quanto que o Marquinho se emocionou ontem, contando a história do Felipe, de ter visto o Felipe morando na Califórnia e tal, eu tenho certeza, isso aí é maior que tudo, além de ter, seu, realmente faz parte grande do cheque dele, o Felipe, lógico, eu não poderia ter ido ter essa vida que ele tem, como é que fala, torrar dinheiro em Vegas, mas assim, é uma loucura, você saber que o que você está se dedicando para se tornar uma pessoa melhor vai impactar totalmente a vida das pessoas, não tem preço, você saber que se você entende, poxa, eu tenho que estar toda segunda poderosa, lógico que eu vou ouvir coisas boas para mim, eu vou ouvir coisas que vão ser bom para a minha semana, mas você saber que você está fazendo isso como inspiração de colocar todas as pessoas do seu grupo, pessoas que não têm acesso a esse tipo de conteúdo, não estavam acostumadas a usar o Herbalife e todo mês colocar uma pessoa, toda semana colocar pessoas novas aqui, você muda a vida das pessoas por uma combinação de liderança, é a sua liderança, é a minha liderança, entende que loucura que é? É muito louco isso, né? Então, assim, a gente tem que saber que essa é a nossa responsabilidade de estar sempre fazendo, estar sempre à frente, querendo colocar pessoas nos treinamentos, nos eventos e conectadas. Então, assim, é aquela frase que o Eduardo Salazar fala, né? Todo mundo quer sucesso, mas você sabe como ele é? A sua aparência, como ele é? Se a pessoa está procurando sucesso e não sabe, e a gente vê muitos assim dentro do Herbalife, mesmo tendo encontrado a oportunidade, e alguns falaram, que é o quê? Achar que é o trabalho, é achar que está focado, mas eu estou focado, mas está focado no quê? Esse que é o X, eu estou focado no quê? Aí que é o X, eu estou focado em bater shake, eu estou focado em, sei lá, gente, é tanta coisa que a gente pode estar focado, né? E procurar as pessoas, mas depois que acham, não sabem muito bem o que fazer com elas, e de novo, eu vou sempre falar essa, hoje, várias vezes essa frase, Herbalife é simples, Herbalife é simples. Nós somos seres humanos, normais, às vezes a gente fica meio desanimado, normal. Às vezes a gente tem outras coisas para lidar, né? Eu vejo assim, da minha lista de coisas a fazer, né? A rotina é, ela está sempre mudando, né, gente? Isso é uma coisa que, para mim, pelo menos é desafiador, porque a gente não vive Herbalife. É filho, no meu caso, são dois, tamanho diferente, rotina diferente, a minha agenda, tem que cuidar da agenda deles, é, olha a cara da Renata lá, já pensando nos filhos dela, já, né? Semana de prova, tem que estudar, não estudei nem na minha época, gente, eu não falo isso para ele, né? Mas tem que ficar estudando, porque senão, ai meu Deus, amanhã tem a prova lá, tô louca aqui, né? Um monte de matéria, uma chatice, e eu tenho que ir lá, falar para ele, né? Que ele tem que estudar, e olha que eu nem concordo muito com isso, mas enfim, que ele não assista a gravação da Segunda Poderosa. Mas tem que ir lá, tem que estudar, tem que ajudar, tem que ir, aí o outro é futebol, e vai, volta, é uma rotina que não acaba mais. Tem a rotina esposa-mulher. A rotina nossa, gente, eu vou confessar para vocês, eu baguncei um pouco para o cuidado com o grupo, depois que a gente entrou para o Sancano, porque vocês não acreditam, a gente tem a nossa rotina Brasil, que já é lotada dos presidentes, agora tem a rotina Sancana. Então, quando eu estou vendo, eu estou na reunião de presidente do Brasil, daqui a pouco tem a reunião, e não dá para perder, a reunião atina, né, gente? Porque olha quem faz a reunião, um dia o Juan Miguel Mendoza, outro dia o Nani, é uma loucura, é só, é o nível elevou, só 50k de anos, aí a nossa agenda vai ficando doida. E aí tem que trabalhar, então assim, como eu vou falar que é a minha rotina? Uma pessoa normal. Tem dia que eu consegui fazer tudo o que eu queria, tem dias que eu pequei um pouco mais no lado Herbalife, tem um dia que eu pequei um pouco mais no lado familiar, e assim vai, e tem dias que vai perfeito, é uma maravilha. Mas a gente tem que recomeçar todo dia até que dê certo. Então, estão assim, algumas coisas ficaram em aberto, agora estão tudo recomeçando, toda segunda-feira poderosa, oito e meia, vai ser sempre oito e meia, vamos continuar tendo elas. Então, assim, é importante a gente realmente fazer o nosso melhor o quanto possível. Mas a minha dica pra vocês, voltando lá, de novo, né, eu vou terminar com essa frase do Marquinho que eu gostei muito, eu achei sensacional, e eu acho bom a gente lembrar dela. A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Que frase, gente? Que frase? Por quê? Porque vencer é consequência de uma boa preparação. Então, se você tá aqui, e isso é muito bom pra Herbalife, que é uma corrida a longo prazo, longo prazo, longo prazo. Às vezes a gente quer tanto o resultado, é normal, faz parte, mas às vezes se você tá se preparando, não tenha dúvida do resultado final, vai chegar. Isso em tudo, né? A educação dos filhos é assim, às vezes tá fazendo, 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 confia na semente que você tá plantando, porque é macieira da maçã, gente. Não tem como macieira da abacaxi. Você tá plantando certo, vai dar certo, vai fazendo o seu papel, casamento, tem que plantar, tem que plantar, tem que plantar. E tudo na nossa vida, que é a longo prazo, que é duradouro, a gente tem que sempre tá preparando. E no final, também lembrar que tudo é nossa culpa. Tudo é nossa culpa. Isso é bom, gente. Isso não é ruim. Isso é bom. Como que eu não queria que fosse tudo culpa minha na minha vida, né? Então, às vezes tá lá, não tô crescendo. Cara, deixa eu ver. O que que eu posso melhorar? Não tem nada a ver com o meu grupo, não tem nada a ver com as pessoas. E isso é bom que eu aprendo na Herbalife. Pra vida pessoal também. Vamos pôr, uma pessoa te trata mal. É culpa de quem? Dela! Problema dela, consequência dela, da vida dela. Você tá preocupado com o seu. Você não tem culpa de nada que vem dos outros pra você. Mesmo as injustiças. Mesmo as fatalidades, né? Só como você reage é o que acontece. Se uma pessoa faz uma coisa pra você, ela tá fazendo da vida dela, é a plantação dela, não tem nada a ver com a sua colheita. Não tem nada a ver com a sua colheita. O cara desiste da Herbalife, é problema dele. Coitado dele que desistiu. Mas é culpa da outra pessoa, a responsabilidade. Muito bem, Simone, da outra pessoa. Tudo que você estiver fazendo. Então, entenda assim, né? Às vezes é mais difícil de entender, mas a verdade, vai ser pro outro. A gente consegue ser sempre responsável só pelo nosso, né? Tanto nas coisas boas, mas nas ruins também, né? Olha as pessoas do Sul. Olha lá, Renata tá aqui. As pessoas do Sul. O STS tava com 100 pessoas, agora tá com 300. Aconteceu toda essa calamidade e o STS com 300 pessoas. O que significa isso? Que pode até ser que em algum momento, na hora que tudo aconteceu, as pessoas lá, nossa senhora, mas que desgraça, porque aconteceu isso comigo, e não sei o quê. Mas como as pessoas reagiram, o que acontece? Valorizar mais Herbalife, sair mais forte. E não Herbalife empresa, não Herbalife dinheiro. A vida delas, o futuro delas. Quando você vê ali, a morte muito de perto, entendeu? Você começa a olhar a vida diferente. Você começa a dar a importância de 10, não que você tava dando a importância de 1. E de repente, você tava perdendo tempo aí à toa, em vez de focar no que você queria. Então, às vezes, coisa ruim é uma coisa boa, né? Então, assim, eu desejo realmente que vocês consigam ter uma semana maravilhosa falando em focar em 100, uma dica final aqui, tenta se programar pra estar toda segunda-feira, hoje, por mais coisas que o sistema tenha, é muito menos do que sempre teve. A maior parte dos nossos treinamentos e das nossas coisas são online atualmente, online. E o presencial é nada, gente. O presencial é nada, né? No STS, que você fica o dia inteiro, mas completa. É, sessão pra tabuladora, sessão pro workshop, ele já é tipo um supletivo. Herbalife hoje, o sistema de treinamento é um supletivo de antigamente, mas funciona muito bem. Então, quarta-feira, estaremos aí com a nossa HOM acontecendo, com os convidados, vamos colocar as pessoas lá. A próxima segunda-feira, a gente coloca as pessoas aqui também. E não esquecendo, gente, com as promoções da Herbalife, né? Estamos aí com a jaqueta a quarta-vento acontecendo ainda agora a gosto. Temos a possibilidade pra quem aqui é do FSL do Sudeste. A gente tá aí com a reabertura da Pupari e são esses momentos em que as coisas acontecem, que a gente fica próximo aí de tudo. Eu sei que ninguém quer ir pra Pupari com esse... Podia ser um fundiparo. Fala aí. A gente ficava quentinho em volta de uma lareira, assim, bem quentinho ali, mas tudo bem. Até lá e a gente espera, né? Do jeito que o tempo é doido e continua frio, não vai embora nunca, as coisas realmente aconteçam aqui. É, peraí. Como é que eu paro de gravar? Até mais.